Oh, vamos recomeçar a sequência. Pessoal, escute o que eu falo muito fácil, mas positivo. Vou tentar amar a minha nos outros. Vamos lá. Agora o João Pedro, o trio de ouro aí vai guardar o celular, por favor. Oh, o Gabriel também. Veja, existe um conceito chamado sequência, que eu falei na aula passada. Esse é um conceito muito simples. Então, presta atenção, pessoal. O que é uma sequência aritmética? Uma sequência aritmética é quando eu pego um número 5 e eu vou somando um número 20. Estou somando dois. 5, 7, 9, 11, 13. 15, 17. Oh, olha aqui. Vocês querem usar essa tomada? Tem bastante caras. Não sei. Então, eu já vou começar falando que o povo vai chegando. Então, vocês entendem o que é uma sequência? Certo. Ontem, acho que foi o Gabriel que me perguntou como que eu fazia uma fórmula de recorrência para a PA. A fórmula de recorrência da PA é mais fácil do que a fórmula geral. Porque é o seguinte, o A1 é A1. Para você fazer o AN, o AN mais 1, é só pegar o AN e somar a razão. Qual a razão aqui? Dois. Então, a fórmula de recorrência de uma PA, guardem isso. PA. Qual que é o termo geral? Ou lei de formação. O termo geral lei de formação. A A1 é igual a A mais N. Isso aí. Exatamente. Július e André. Então, essa é a fórmula do termo geral. Agora, eu não passei a fórmula de recorrência ou fórmula recursiva, tá? É a mesma coisa, recorrência recursiva. Tem até um artigo que explica por que é recorrência e não recursiva em alguns livros e em outros que tem a ver com a tradução, tá? A fórmula é o seguinte, o A1 é o A1 mesmo. E o AN mais 1 é o AN mais a razão. Essa é a fórmula de recorrência. É só somar. Tá certo? Então, a fórmula termo geral é isso. A fórmula recursiva é isso. Tá certo? Ok? Não, na realidade, todas as sequências, todas as BAs, todos os BAs, tem as duas fórmulas. Tem sequências que você não consegue fazer o termo geral. Se você fizer uma fórmula recursiva, é o caso, a fórmula de recorrência. A fórmula tem uma fórmula de recorrência. Tem. É só você pegar A1 igual ao próprio A1 e o AN mais 1. A AN mais 1. Certo? Aí, gente, essa é a fórmula de recorrência. Ô, ANA Júlio. Deixa eu explicar. Agora acabou. Não quero conversa. A razão aqui... Isso não é a fórmula, não. Não é a fórmula. A1 igual a razão é A5 e a razão é A2. Certo? Então, A1 igual a 5 e A1 mais 1 A1 mais razão. É um jeito de você fazer toda sequência. Já o termo geral A1 é igual ao A1 mais N menos 1, que é a razão. Isso aqui pode ser simplificado. Vai ficar 2N menos 3. É isso? É. Mais 3, né? Certo? Agora, presta atenção como é que eu posso encontrar numa relação muito importante. Ó. Essa relação, juro pra vocês, você não precisa saber nada. Não tem entendido nada até agora, que é isso que eu falava, você vai entender. Se for uma PA, PA dá pra entender. Ó. O que é PA? Eu pego um número e vou somando. 5 mais 2, 7, mais 2, 9, mais 2, 11, mais 2, 13, mais 2, 15, mais 2, 17. Isso é uma PA. É simples. Pra eu entender uma PA, eu tenho uma razão do outro. Certo? Agora, presta atenção no que eu vou explicar. Se eu pegar o primeiro e somar com o último, quanto que é 5 mais 17? 22, 22. Quanto que é 7 mais 15? Quanto que é 9 mais 13? O do meio é metade 22. É a média de metade. Então, eu posso dizer que em qualquer PA, e não é em qualquer sequência, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, mais a 6, mais a 7, eu posso dizer. Que é a 1 mais a 7, é igual a 2 mais a 6, que é igual a 3 mais a 5, que é igual a 2 vezes a 4. Concorda? Significa que termos que estão a mesma distância, a 1 mais a 7, é igual a 3 mais a 6, que é igual a 3 mais a 5, que é igual ao dobro. Consegue entender isso? Então, isso é uma propriedade muito importante de um PA. Sabe uma coisa? Eu não sei como é que forma de ordem. Como é que eu vou fazer isso? Tá. Vamos fazer o que você vai entender fácil. A forma de ordem é bem simples. O primeiro termo é 5. Como é que formam os próximos termos? Não é só somar 2? Então, o próximo termo é só pegar o A e somar 2. Tá certo? E como que é a forma de recorrência? É o primeiro termo. Mais N menos 1. Vezes a razão de 1. Então, na realidade é o seguinte. Quando você usa o CPF de RG? Você tem os dois. Certo? Isso! Adorei. Conto perto. Isso aqui é como se fosse o CPF de RG na sequência. Na realidade é mais. É mais. Não, isso é grossa não. Isso é sentido. Não, isso é grossa não. Eu entendi. Eu entendi. Então, você usa as duas. Só que tem sequência que não tem forma de recorrência. Servo geral. Tipo a sequência de bilbonato. Aí eu uso a forma de recorrência. Na realidade, você pode entender isso aqui como duas línguas. Você viu? Duas línguas. Qual que é? Como eu vou ter que ver algo muito assim. Se for da PA, é A1, mas ele é 1 e lá. Coloquei aqui a foto. Certo? Se for PA. Agora, se for PG, você tem que pensar. Tá? O... O que você faz isso aqui? Eu vou falar disso agora. Tá. Vamos supor que eu continue essa sequência. Eu quero saber o centésimo termo igual a Vitória. Vitória. É só fazer o A100. Não é 2N mais 3? Então, Gabriel, é só fazer. 2 vezes 100 mais 3. Quanto que é 2 vezes 100? 200 mais 3. 200 e 3. Entendeu? Você vai saber o termo. É bem simples. Tá? Não tem como ter muita dúvida a respeito disso. A PA é mais ou menos padronizada. Agora, tem uma coisa que eu quero explicar pra vocês. E se eu quiser somar os 100 primeiros termos? Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que a... A Heloisa, gato da Alice, ela... Não é só você que é gato. Ela vai fazer um pagamento e ela faz o financiamento seguinte. Ela vai começar pagando 600 reais. Só que o pagamento dela é decrescente. A cada mês, vai diminuir 20. Então, no mês seguinte, vai ser 580. No mês seguinte, vai ser 560. No mês seguinte, vai ser 540. E assim por diante. E ela vai pagar em 24 prestações. Eu quero saber quanto que ela vai pagar. Valor absurdo que ela vai pagar. Só somar tudo, né? O Zé Grier, almoço, som prático. Eu ia fazer 600 vezes 24. Depois eu ia... Não sei o que vai ter o negócio. Eu ia somando e almoço. Não, perda. Não, de perda no negócio. Ah, depois eu queria ver quanto eu preciso de tirar de vinhos, sabe? Eu ia achar quantos vinhos estariam. É um jeito, fala. Ó, o Júlio deu uma solução genial. Ó, é isso. Eu pego. E eu quero achar o A24. O que é o A24? O A24 é a vigésima quarta parcela. Concorda? Mas vamos fazer primeiro o termo geral A1. A1 é igual a 1, mais N menos 1, vezes a razão. Então, A1 vai ser o A. O A1, quanto que é o A1? 600. A1 é a primeira parcela, 600. N menos 1, quanto que é a razão? Menos 20. Concorda? Ah, por que é menos 20 e não 20? Porque está somando menos 20. Aí o AN é igual a 600. Menos 20N, mais 20. A fórmula é 620 menos 20N. Concorda? Concorda comigo? E agora? Vamos achar o primeiro termo. O 24 parceria. Quanto que a Luísa vai pagar daqui a 24 meses? Quanto que é 20 vezes 24? 200. Não. 400 e eu entendo. E quanto que é esse menos esse? Você não pode ter que esperar? Não. Não. 140 e 160, né? 160 mesmo? Ah, é. Desculpa. Então a Luísa vai começar pagando 600 e a última prestação dela é 140. Tá. E a soma de tudo? É, a soma de tudo. Não é 24? Então começa 600, 580, 560. vai um monte de parcela, a última é 140. Eu tenho mais 140. Isso. Aí, é só pensar. 600 mais 140 é 740? 580 mais 160 não é 740? 560 vezes 740 é 740? Só fazer 740 vezes 12. Por que 12? Metade 24. Quanto que dá 740 vezes 12? 1.480. É? É? Não. Quanto que é 740 vezes 12? Hã? 1.800. Quanto? 880. Isso. Então, ficou caro, Luísa. Tá. Agora, eu quero que vocês entendam alguma coisa. Será que essa é a forma mais fácil? Não, mas é assim. É mesmo? Eu acho que deve ter jeito mais fácil. O que você acha? Tem a soma. Eu tenho a soma. O que você acha que é o jeito mais fácil? Hã? Sô? São mais dois. Tá aí. Você tem que fazer 24 minutos. Se a garça só é meio hora. Se você não tem outro jeito, faz desse jeito. A gente não tem um mulher, foi 50 minutos. É? Você foi a minha só hora, não foi? Não sei. Eu acho que foi. Eu não sei. Eu sou muito só demais. Olha. Fala, filho. Fala para o seu dia que eu estou gostando. você concorda que isso aqui é uma fórmula só que eu não gostei dessa fórmula porque eu preciso calcular o AN primeiro tem um jeito dessa fórmula ficar mais simples? alguém sabe? sei que eu estudo autodidacto estudioso por ter uma ideia muito bem, Gabriel o Gabriel falou um negócio eu falo, Gabriel desde quando eu fui mal aluno lá em 2017 é só substituir a gente já sabe pela aula passada que isso aqui é verdade se você fizer se você raciocinar, isso aqui é um pouco óbvio pelo que eu expliquei isso aqui também é verdade tá? certo pela façanha de Gauss não dá pra juntar as duas? nunca não dá é só colocar o AN que é o valor isso olha a ideia do Júlio em lugar de AN pessoal tem que conversar em lugar de AN eu vou pôr A1 mais N menos 1 vezes A razão mas tem que colocar o parênteses? eu pôr isso ah sim se eu quiser colocar o parênteses aqui pode mas como é mais não vai mudar sabia disso, Felipe? sabia disso então presta atenção igual fala você é muito bom mas não sabe tudo e eu tenho que falar isso sabe? ou ontem a Mariane de na resenha veio me falar ah eu conheço a Tauane eu conheço o Júlio e falou assim não elogie-lhes muito não se eu sinto folgado falou não elogie-lhes muito não isso tá certo não pode elogiar muito tem gente pior mas eu faço elogio moderado Gabriel faço sim inclusive eu puxei a tua orelha muitas vezes só que você precisa saber que você é capaz então eu tenho que elogiar até razoavelmente bem então veja vou aplicar a distributiva aqui será que precisa aplicar a distributiva? acho que não vai precisar aplicar a distributiva ou vai? não não aqui é um termo mr-r-b-n mr-r-b-n alguém digita aí só os termos da PG que eu não lembro eu achei uma fórmula eu achei essa fórmula aqui feia mas ela é elevada Parece que dá, significaria Por que 2 a 1? Porque somamos a 1 Olha como aquela fórmula No caso de Eloísa Funcionaria Vamos lá Esse n é igual a 2 a 1 Mais n menos 1 Pesa a Sobre n Dividido por 2 Funcionaria, mas eu achei feia pra caramba O a 1 é 600 O n menos 1 É 23 A razão é 20 O n é 24 Sobre 2 Se fizer essa conta aqui Vai dar 8.880 Pode visitar É, não complica Não complica Incrivelmente facilita Só que você tem que decorar uma fórmula a mais Então por isso não compensa Só que eu acho que dá pra ficar nessa fórmula Se alguém achar Depois pode Você achou, Luan? Deixa eu ver Gostei Gostei Do que o Tiago falou Tanto ser a fórmula Tanto ser a fórmula Eu acho que não sei informe de uma aquela minha filha Vem? Não, eu vou poder ir 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 É, eu acho que é É, eu acho que é É, eu vou poder ir Eu vou ter uma fonte. Eu vou ter uma fonte. Tá. Me manda. Manda põe no grupo. Igual põe o meme que a Pablini colocou no grupo. Põe. Da coraçãozinha. Pessoal, vocês mandam pra mim as coisas. Mandam no grupo. Sim. Coisa matemática. Olha aqui da Pablini. Foi legal. Agora vocês mandaram. Ó. É. Então, a forma de vocês entenderam como somos servos de uma PA. Vamos fazer o simulado. Que eu acho que é mais fácil. Pega esse simulado. E vamos fazer a questão. A primeira. De PA. De pedido. Vamos fazer a questão 5. Da PA. Bem. Depois você faz. A primeira questão. O terceiro pontinho. Eu vou fazer todos. Só 10 cento pontinho. Ó. Essa aqui. Comenta Halley. Vou. A razão. Ah. É a PA de segunda ordem. Vou explicar. Daqui a pouco. Tá. O. Olha aqui. É. É. Pode. Pode interagir com a gente também. Bárbara. Pessoal. Quem é nome da borracha? É a Lohana. Achou? É. 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 Ela é da mãe de Zé Guilherme. Um dia atrás. Aí eu fiquei. Eu fiquei dois anos sem ver ela. Porque ela faz 6. Ela é um minuto. Ó. Vamos lá. Ela era menor que Zé Guilherme. A metade. Ela era mais. Será que ela é mais baixa da sala? Ela era gente. É. É pequenininha. Ó. Vamos lá. E sempre muito educada. Minha. O professor Otávio. O professor Otávio. Resolveu corrigir provas. Mentira. Ele decidiu... Ele decidiu começaria corrigindo 4 provas. Porém, nos dias seguintes, sempre corrigia duas provas a mais. Ao final de suas férias, verificou que havia corrigido 340 provas apenas. Quantos dias duraram as férias, professor Otávio? Colocou na porta. Colocou na porta. Colocou na porta, 4? Sim, sim. Então é o seguinte, qual que é o A1 aqui? Qual que é a razão? Agora, eu quero saber qual que é o N, sabendo que a soma dos N termos é 340. É, vamos pensar que seria só colocar na forma. É só colocar na forma, Tiago? É só colocar na forma? Não, não sei não. Bom, só falar um negócio. Um jeito, só um suor que você não sabe dessa questão numa prova. Chegou lá no que vem a Laura resolve fazer a prova em um lugar mais perto, depois da Norte de Minas. E ela, tô brincando, tô te zoando. É, só pra você prestar atenção, eu brinco. Então, ela resolve fazer a prova lá em Alvinópolis, né? Mas também esses nomes tudo parecidos, Alvinópolis, Altinópolis. Bom, é... E aí, ela acaba com a questão, eu não lembro a forma. O que que ela pode fazer? Isso aqui, ó. Presta atenção. Escreve. 4, 6, 8, 10, 12, até dá 340. Isso que eu falei. Vai ser no máximo 36. Vai, eu falei. Então. Mas, ó, escuro. Ok. Só quero... Uma questão parecida na... Então, só quero... Só quero dar uma dica. Se a prova for de múltipla escolha, pode ser vantajoso fazer isso, só que você não pode ficar muito tempo na questão. Faz todas as que você sabe isso, depois volta a fazer essa. Agora, se for uma questão dissertativa, você tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque, às vezes, você não contém a sua resposta. Então, mas eu vou ensinar pra ver como é que faz. Vamos usar a fórmula que eu queria dar. Eu não sei se vai funcionar a fórmula. Eu sei, na realidade. Só faz quanto? Eu não sei. Eu vou... É... Aplicar na fórmula. Vocês repararam que a fórmula não tem razão? Ó, aqui. 3 vezes 40 É igual ao A1. Quanto que é o A1? 4. E quanto que é o AN? 4. Nós não sabemos, ó. Não sabemos. Eu vou deixar aqui. O N eu não sei, eu quero saber. Mas vocês perceberam que o defeito aqui é no teu AN? O AN não é igual ao A1 Vezes N menos 1 Vezes a razão Que é 2 Fórmula da razão A1 Aqui, ó Essa fórmula A N é igual a 1 Mais N menos 1 Vezes a razão Certo? Aí Se você perguntar pra nós socializar aí Ou... Ah, não, mas eu tô da outra parte Mas é legal socializar Essa menina é uma menina tipo Ó Ela é... Eu acho que ela é japonesa, sabe? Ela não parece Que ela é igual a ser japonesa Você não chama Bárbara Fujiko E o Chiba Fujiko é amassada Porque, é Fujiko e amassada E amassada E amarrada Porque ela É focada, né? Mas é japonesa Ó Veja N vezes 2 é quanto? Ô, pessoal Menos 1 vezes 2 Então a N é igual A 2 mais 2N Concorda? Aureliano Eu só apliquei na fórmula do A N Por quê? Porque aqui eu não tenho A N Mas eu sei que o A N é 2 Ô Pessoal, escuta Ô Agora sim Agora eu consigo resolver Porque agora eu tenho uma equação Eu vou passar esse 2 multiplicando 340 680 4 mais 2 Quanto que é? 6 mais 2N Vez N Não, uma equação Só uma equação Não é um sistema Não precisa surgir do sol Eu só resolvi É uma equação de segundo grau completa Quer ver? Ô Ó 6 vezes N 6N 2 vezes N 2N ao quadrado Não Tá, entendi Vamos organizar ela Porque eu acho muito feio isso aqui Equação de segundo grau É tudo antes igual Então 2N ao quadrado Bruno Evelar Menos 2N ao quadrado 6N Menos 6N Mais 680 Igual a zero Certo? Eu pus primeiro o N ao quadrado Depois o N Depois o N Mas eu podia passar o 680 Mas ficava só o 680 Menos negativos? Podia Eu vou fazer isso agora Só que eu vou dividir tudo por dois Por quê? Porque eu quero Dividir menos dois Porque eu posso Eu posso dividir menos dois Eu divido Então Vai dar N ao quadrado Mais 3N Menos 340 Igual a zero Essa não é a equação de segundo grau? Taca na basta E isso Aí Exatamente Vamos notar Vamos notar A B é denotada Então Como que eu resolvo isso aqui? Foi Até Esse curso Tá demorando Tava demorando muito Pra aparecer Uma fórmula dessa Porque Geral Todo curso de matemática Tem a famosa Fórmula de Basker Eu vou resolver aqui Porque tem Gente que tá lá no fundo Ou só produto Ó Por som produto É mais difícil Mas ó Tem N ao quadrado 3N Quando toda vez eu dei uma equação Assim Eu tenho que usar o delta A igual a 1 B igual a 3 C menos 340 E acho o delta Se o delta for negativo Acabou Se o delta não for negativo Eu vou aplicar essa fórmula Então vamos lá Pra quem ainda não está no ano Isso aqui chama Equação de segundo grau Tá A maioria aqui Eu acho que já viu isso em algum lugar Por exemplo A Bruna e o Leandro Eles não foram pro nome Mas já sabem O que eles fizeram Por Paulo Então vamos resolver isso aqui 3 ao quadrado Menos 4 Não Tem o Paulo Sabe Certo Certo Quanto que é 3 ao quadrado Menos Com menos mais Quanto que é 4 vezes 340 1.320 Então delta é igual a 1.369 Já tem que tirar a raiz do delta já Quanto que é a raiz de 1.369 Tem Tem É 33 Não é? 37 37 37 Então pode É 7 Tá Então X é igual Menos B Mais ou menos 37 Sobre 2 Agora presta atenção Eu quero saber quantos dias As minhas férias duraram Vamos lá Vamos lá X' Menos 3 Menos 37 Divido por 2 O X1 também pode ser X2 Menos 3 Mais 37 Sobre 2 Então aqui deu menos 40 Então aqui deu menos 40 Pode tirar o x Porque não tem como tirar o negativo Isso E isso E aqui deu 34 Tem como eu ter tido Eu ter tido não Eu As minhas férias A solução Não convém não serve Ou Não pode Não quero Certo? Não pode nem Minhas férias duraram 17 Por que 18? Não tem 17? Então a letra A Só uma coisa Problemas com a equação de segundo grau São recoentes Matemática, física, química, geografia Então é bem comum Problemas assim Então a gente tem que acostumar Com elas Para quem não entrou no nono ano ainda Eu recomendo fortemente Que entre no nono ano Sabendo isso aí Porque eles vão ficar no nono ano Falando 6 meses de equação de segundo grau Ah, é o ano inteiro Nossa Liga a função Depois Dependendo de função E logo falam Ô Tá No capítulo da positiva Tinha dois capítulos de função Uma na primeira etapa E uma na terceira Não, mas é Tem que ter até mais Ô Aí Ô Esse problema parece difícil Mas não é Tá É Eu Mas eu comecei Por um difícil Mas eu sei É Não Não Parece incoherente Eu comecei Com mais Que isso Menos Fato Ô Vamos Vamos a ter a 6 Alguém quer tirar a foto? Não Vamos 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 Professor Pode fazer uma Diz Barba Você não Deixa Diz Aqui Hã? Pode Diz Eu vou fazer a primeira Só fazer a 6 Pra aproveitar O incêndio Porque a 6 Eu faço Não é Certo Paca 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 Olha aqui Pediu para o Gabriel Cuidado na silêncio E ele não vai tampar É o seguinte Eu quero achar O centésimo termo Dessa piada Acontece que eu não sei Quais são os três primeiros termos Porque eu tenho o valor de x aqui Mas eu posso usar A seguinte ideia Nossa, fala um número para mim Qual que é? Qual o número? 7 mais 9 é quanto? Mais 9 Agora presta atenção Isso aqui é uma PA, Tiago Se isso aqui é uma PA Me parece óbvio Que 25 menos 16 é quanto? E 16 menos 7 é quanto? Isso acontece em uma PA Então Felipe Em uma PA Se eu tenho A N Vamos pôr assim A N menos 1 A N E A N mais 1 Se eu pegar o A N mais 1 Esse Tirar o A N Vai dar a mesma coisa Que o A N Menos A N menos 1 Tem gente que não entende Quando eu pôr o A N O que eu quero dizer? Se eu pegar esse termo Tirar esse É igual a esse Menos esse Sempre Certo? 25 menos 16 É igual a 16 menos 7 Que é a asão 9 Certo? Isso aqui é 9 Isso aqui são 3 termos A N menos 1 A N e N mais 1 3 termos seguidos Concorda que Se eu escrever N mais 1 Menos 1 N e N mais 1 São 3 termos seguidos Então Aí 3 termos seguidos Aqui é N menos 1 A N e N mais 1 Agora veja Se eu pegar esse Menos esse Não vai ser igual a esse Menos esse De uma PA De uma PG não Só de uma PA Esse menos esse É igual a esse Menos esse Certo? Olha com o número 25 menos 16 É igual a 16 menos 7 Vamos fazer naquele exemplo ali Deixa eu apagar isso aqui Para não ficar poluzido Tá? Vamos fazer a mesma ideia Isso aqui é de uma PA Tá falando aí Que é PA? Se falasse que é PG Não funciona É uma PA Então Esse Menos esse É igual a esse Menos esse Então Esse menos esse É igual a esse Menos esse Acabei de explicar aqui Dá para transformar Na equação Sim Isso A ideia é essa, Paulo 6X Pedro Menos X2 mais 4 É igual a X2 mais 4 Menos 3X mais 1 Isso sempre faz assim Certo? Deu me entender? Bem, gente, médio Não é mais simples Depende Depois você vai fazer Por meio Tá? Vou fazer assim Já vai ver que dá no meio O que eu vou fazer agora? 6X Vou eliminar o parede O menos troco sinais X2 mais 4 Menos 3X menos 1 Felipe pensou em média aritmética Pode ser também É a mesma coisa mesmo Então Menos X2 Posso passar esse primeiro Menos como menos? Menos X2 Mais 6X Agora mais 3X Menos 3X Passando mais 3X Menos 4 Menos 4 Mais 1 Igual a 0 Passei tudo para o primeiro membro Que eu passei para o primeiro membro Mudei de sinal O que é isso aqui? Aquelas equaçãozinhas do segundo grau Sim, mas antes eu preciso simplificar Menos X2 Menos X2 Menos 2X2 Mais 6X Mais 3X Mais 9X Menos 4 Menos 4 Mais 1 Menos 9 Igual a 7 Menos 7 E eu estou preocupado Vamos multiplicar por menos 1 Só para ficar mais bonito 2X2 Menos 9X Menos 8 Mais 7 Menos 9 Alguém já fez esse? Você fez? Deu exato? É Deu? Fala que é a senhora de japonês A primeira Eu? Observei a japonês Essa menina Mentira Deu não Não Eu estou desconfiando Que não vai dar Mas vir a palavra Eu não estou usando, já está ligado Então, vamos lá A igual a 2, B igual a menos 9, C igual a 7, delta Vamos resolver aquilo ali B2 menos 4, C Menos 9 ao quadrado, menos 4, vezes 2, vezes 6 Delta igual a 81, menos... Não, menos 9 vezes menos 9, menos 5 vezes mais 4 vezes 2, 8 vezes 7, 56 Quanto que dá a 81, menos 56? Então vai dar 25, achei que não ia dar Então, X é igual a menos B, mais ou menos, sai de delta, sobre 2A Então, menos 9, mais ou menos, quanto que é a gente, 25? 25 Quem não aprendeu a adequação do segundo grau, garanto, se estudar, aprende 1, 1, 5 minutos Não, 5 não, 10 É, bom Aquele 9, mais ou menos 5, sobre 4 Agora, agora, tudo que eu falo é motivo de amoroso Agora eu vou fazer, Xzinha, X2zinha Então, 9 mais 5, sobre 4 9 menos 5, sobre 4 Quanto que é 9, mais 5? 9 mais 5, sobre 4 9 menos 5, sobre 4 7,6, é 3,5 É 3,5 É 7 sobre 2, se a gente já é 7,2 Nossa senhora 7,6 Nossa, parecia Não, parecia Não vou mostrar o que é dia 7 Ok, tem duas respostas Deixa eu falar Deixa eu falar uma coisa Grande problema Vai ter duas Que satisfaz lá 1 é com 3,5 Que vai ter bem complicado Se fosse Vamos fazer com 1 Certo? Que era a ideia do exercício Deu 3,5 Certo? Vamos supor Que chegou só 1 Tá? O que eu vou fazer? Eu vou substituir 1 ali Vou fazer de outra cor Para ficar mais fácil Ó, vou pegar isso aqui E eu vou substituir por 1 Então, 3 vezes 1 mais 1 1 ao quadrado Mais 4 6 vezes 1 Isso é uma PA? É Que vai dar 4, 5, 6 É uma PA Concorda? Não O problema é que vai dar também com 3,5 Não, dá uma PA Não dá Vamos pôr Porque ele dá 10,5 12,5 Não, dá 11,5 11,5 Quanto que é 3,5 ao quadrado? A gente vai ver 3,5 ao quadrado 11,5 Então vai dar 16,25 12 Mas não, mas mais fácil E aí 6 vezes 3,5 é 21 Não, mas é uma PA Não, mas é uma PA É Ó Então você concorda E vai deduz as fotos Mas aquela ali é mais fácil É Tá Deu me entender a moral do exercício Tá Que pode ser que tenha um Igual a 16,5 E 6,6 e meio É 6,25 Não, mais 4 Ah tá Certo Ó Agora Aqui achar o centésimo termo Rap Lord É bem complicado Aqui não Ali é 7 Hã? Não, começou a popular Não Aqui é o seguinte Ó Ó O centésimo termo É A1 Não ajuda A1 Mais Quanto que é 100 menos 1? N menos 1 Qual que é a razão? 1 Então aqui vai dar 4 Mais 99 103 Tem 103? Tem Esse é o meu objetivo Mas eu não prestei atenção Que aqui também Tem o acento Quanto que eu arrumo? 11,5 Mais 99 Vezes Qual que é a razão aqui? 4 75 Faz aí 99 Vezes 4 75 Mais 12,5 4 75 Então Na idade O centésimo termo Pode ser Esse ou esse Apesar da questão Não ter dado certo A explicação é válida Sabe? Esse simulado As questões são minhas A menos A menos Ele é escrito Adaptado De não sei o que Então Por isso que dá Essa zebra Eu fiz tudo Ontem Tudo ontem Em casa Não só Essas Provas Esse simulado inteiro Eu elaborei Duas provas E fiz três modelos Para cada um Eu sozinho Então Realmente Não é fácil Quantos? Alguém Alguém quer tirar uma foto Que eu vou falar mais fácil agora? Alguém quer tirar uma foto Que eu vou falar mais fácil agora? 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 O que é isso? Ó, vamos fazer agora o exercício número 1 e 2. Aqui, eu vou pedir pra todo mundo prestar atenção, porque ó, a prova de amanhã de PA e PG, amanhã não, depois de amanhã. Ó, isso, gostei, gente? Ó, a prova de amanhã de PA e PG, as duas primeiras questões são muito parecidas com essa aqui. A prova já tá pronta. Então, se você souber fazer a questão 1 e a questão 2, você com certeza vai conseguir fazer, vai conseguir passar. A questão 1 e a questão 2 vale 5,2. Então, vamos prestar muita atenção que essas questões são as que mais valem. Vocês vão ver que é muito mais, muito mais fácil que as questões que a gente fez até agora. Se essa vai cair em PA e PG, eu logarizo. E logarizo, é. Ó, vamos lá. Essa folha é de ninguém, não, né? Justo bem. Ó, questão 1 letra A. Pessoal, olha aqui. Primeiro bolinho aqui, ó. Determine, Aureliano, presta atenção. Determine os 5 próximos termos. Tá somando de quanto em quanto, Alí? Qual é o próximo? E depois? 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 Pessoal, não dá pra errar isso. E juro, tem aluno que entrega a prova em branco sem essa questão. Nossa, eu amo pra ser. Mas porque a pessoa fica apavorada, não lê. É, às vezes, então, tem que tentar não fazer isso. Porque senão, você pode perder ponta nem passar na tua frente. Tá? Próxima questão. Então, determina o centésimo termo. Não precisa de fórmula. Vamos entender. Centésimo termo é o A100. É o primeiro. Mais... Quem vem antes o 100? Então, é 99 vezes a razão. Qual que é a razão ali? É o primeiro. Mais 99 vezes a razão. Pode colocar na fórmula. Pode colocar na fórmula. Pode colocar na fórmula. Mas veja. É o primeiro termo e vai somar N menos 1 vezes a razão. Não precisa nem pensar em fórmula. Mas se quiser usar a fórmula, a fórmula é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Se não quiser, você pode pôr direto. O primeiro termo é 2. E você vai somar. É 100, então é 99 vezes o número que está somando. Então, se você usar a cabeça, Aureliano. Aureliano, presta atenção. Guarda o celular. Presta atenção. Você tem capacidade. Não, mas você já está preparado só para distrair e não voltar a mexer no celular. Não pode. Pessoal, vamos falar. Para de mexer no celular. Qualquer professor. Não é para você esperar ele virar de costa ou distrair para voltar. É só guardar na hora. Tem gente que fala para isso. A pessoa fica no celular ainda segunda. Tenta se controlar. Eu não fui mexer no celular nenhuma vez. Eu mexi na hora, era uma coisa séria que estava vendo o que eu vi. E foi muito rápido. Segundo. 99 vezes 5 é quanto? 4 na 5. Mais 2. Você já reparou? Você já reparou, Felipe? Que o número aqui tem que terminar em 2 e 7? Se você chegar numa resposta aqui que não der 2 e 7, não pode ser. Tá? Se não estiver acompanhando a folhinha, não consegue entender. Encontre o termo geral pela fórmula da lei de formação. Tá. O termo geral é A1 mais N-1 vezes A1. É sem B. Isso para PA é? Então, mas para PA é? Para PA. Para PG é um pouco diferente eu vou falar. É que A elevado a elevado a N-2. Exatamente. Então, aqui o A1 é igual a A1 que é 2, mais N-1, vezes A1 que é 5. Manipulando isso aqui vai dar 5N-5. Então, a N é igual a 5N-3. Deu me entender? Fala aí. Vou explicar. Deixa eu começar de novo. A fórmula do termo geral é sempre essa aqui. É o A1 mais N-1 vezes A1. Só que no termo geral você não pode substituir o N nunca. Porque é o AN. Então, a fórmula do AN. É igual a formas que são exercícios 2. É menos as duas duas. Então, AN é igual. O A1 é o primeiro termo. É 2. O N eu não sei. Não pode, nem... Mesmo se eu soubesse, eu não posso pôr. E a razão é quanto? Qual o número que está somando? Qual o número que está somando? 5. Acontece que quando eu chego nisso, eu tenho que fazer uma álgebra aqui. E a álgebra aqui é o seguinte. Aplicado, 5G. Chuberinho. Chuberinho. Tá? É N vezes 5, 5N. Menos 1 vezes 5, menos 5. Só que eu tenho que simplificar termos semelhantes. 2 menos 5 é quanto? Então, a N é igual a 2... Não, 3. Menos 3, mais 5N. Ou 5N menos 3. Isso aí... Eu não sei se outra vez eu tinha 5N menos 3. Mas vai ficar certo. Certo? Mas... Então faz. Só um detalhe. Não sabe o resto. Põe até aqui, ó. Tá? Isso é facinho de guardar. Ó. Próxima bolinha fala o quê? Encontra a fórmula... Recursiva. Fórmula recursiva da PA é o seguinte. É aquela que tem o A1 e o AN mais 1. O A1... Qual é o primeiro termo? Sempre é assim. O A1 é o primeiro termo. E o AN mais 1 é o seguinte. É sempre o AN mais a razão. Qual é a razão? Sim. Aqui eu tô dizendo. O próximo... Eu pego o AN sobre 5. Isso é a fórmula recursiva. Mas aí vai de novo P. Daí era o primeiro termo de PA. É, pra PA é sempre assim. Aqui é o A1, aqui é a razão. Qual que é a Pg? Vezes. Pg você vai trocar o mais pelo vezes, hein? Porque é o seguinte. O que significa AN mais 1? É um jeito de se achar o seguinte termo anterior. Então, você tem o AN. O que vem depois do AN? AN mais 1. Seria 12. É o A1? Não. Não. Só, pera. Tenta entender o que eu vou falar. Daqui a 100 dias. O dia depois vai ser daqui a quantos dias? Cento e um. Daqui a mil dias. Qual que é o dia seguinte? Mil e um. Concordo? Daqui a N dias. Qual que é o dia seguinte? N mais 1. Então, se eu tenho o termo AN. Qual que vem depois? Se eu tenho o termo A100. Qual que vem depois? Cento e um. A, cento e um. Se eu tenho o A1000. Qual que vem depois? E se eu tenho o AN. Qual que vem depois? Certo? Então, por isso que é o AN mais 1. Eu gero pegando o AN. Somando 5. Tá? A forma recursiva. Usa muito informática. Como. Em programação. Só que eu não entendo programação. Então, eu não sei dar o exemplo. Mas eu uso muito. Tá? Não sei se alguém que faz informática. Consegue dar o exemplo. Informática. Você não faz informática ainda. O Diabo, ele fala informática como ele já faz. Não mais. Como é que pode? Ó. Eloísa. Você que faz informática? Eu justihei. Eloísa. Você vai fazer medicina. Olha agora. Eu quero achar a soma dos 100 primeiros termos. Mas olha o que eu fiz aqui. Ó. A soma dos N primeiros termos. Não é o primeiro mais o centésimo. Vezes 100 dividido por 2. Lembra que eu dupliquei? Primeiro mais o último. Vezes a quantidade dividido por 2. Vamos pôr a fórmula para quem não entende. Ó. Essa é a fórmula. É a façanha de Gauss. É o primeiro. Ó. Sabe por que alguns têm dificuldade? Porque não estão familiarizados com a fórmula algele. Isso daqui é só para falar. Que é o primeiro mais o último. Que no caso é 2 e 497. Vezes metade 100. É igualzinho a soma do Gauss. Fala. Então, o S100 é igual a 2 mais 497 vezes 100 dividido por 2. Essa já ajudou a calcular essa. Então, a soma dos 100 primeiros termos é 499 vezes 100 dividido por 2. Ou seja, 49900 dividido por 2. Quanto que dá isso? Faz aí alguém. 49900 dividido por 2. Quanto que dá isso? Quanto? Essa é a soma dos 100 primeiros termos. Dá um pouco de cabeça. Aqui é esse. Vai. Vai. Vou explicar. Ó. Oi. Pera aí, pessoal. Se essa conversa dificulta. Ô. Quem me chamou? Fala, Pê. E eu sair por 2 e multiplicar das caras. Tá. Eu poderia multiplicar 499 por 50. É que eu acho mais fácil dividir por 2. Mas também não é certo. Poderia dividir 100 por 2 e 50 vezes 499. Ô. Agora, isso é da P. É só treinar. Fica fácil. Pode ir assim. Agora vamos ver a P, gente. Ô. Tá mandando achar os 5 próximos termos. Eu tô multiplicando por quanto aqui? Por quanto? 5 e 50. Então, só multiplicar 250 por 5. Dá quanto? Quanto que é 125 por 5? Só pôr um zero na frente. 6.250. 6.250 vezes 5. 31 e 150. 31 e 150. E o próximo, que é bem grande. Vocês repararam que a PG cresce muito rápido? Ó. Essa PA Em 100 termos Tá no 400. Essa PA aqui, Vitor Em 10 termos Já chegou quase um milhão O APG. Aí prova a teoria Malthusiana de novo. Então, a PG Ela cresce muito rápido. Tá. Não, tem a ver O teoria Malthusiana tem a ver Mas muito por cima Porque é um modelo bem mais complicado É... Eu vi um... Eu fiz uma matéria Numa coisa da... A gente chamava Modelagem Matemática e Ciência Biológica E eles falavam Um modelo de Malthus. Não é exatamente o que é a PG Só que ele dava uma resumida boa. Tá. É igual O pessoal resumir a lei da inércia Como... É... Todo corpo em movimento Tem de continuar em movimento Todo corpo em repouso Tem de continuar em repouso É claro que é muito mais complicado Que isso. Hã? Tem de uma fortagem É, então Isso já foi mais... É... Precípio Não é bem mais complicado É igual, por exemplo O princípio de Lavoisier Nada se cria Nada se cria Nada se cria Tudo se transforma Não é bem isso, tá Mas... É... Se perde sim Antimatéria Você coloca em contato Com antimatéria A matéria desistir A lei Priscila, você é bem mais complicada Vamos lá Ô Tem a ver com o negócio Com o balanceamento Não Tem, tem Tem A lei de Lavoisier Tem A lei de matéria Ó Agora presta atenção Sim Ó Ache o décimo termo É só multiplicar Se preciso Ache na forma Fatorada Ô Quem percebeu um negócio E não fala ainda O que eu vou fazer Tá Ó Ô Ô O décimo termo Qual que é o primeiro termo Dois Qual que é a razão Lembra que tem que levar A dez menos um Que é nove Pode deixar assim Que tá escrito Deixa na forma Fatorada Agora quem percebeu Eu Tá aqui ó Ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ó Deixa assim mesmo Tá 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 escrito Encontre o termo geral Pela fórmula A fórmula do termo geral É assim A N Que é igual a um Que multiplica Que N menos Eu acho que é isso mesmo Essa é a fórmula do termo geral Da PX Depois eu vou Amanhã Amanhã não Sexta Eu vou pôr na lousa Do termo geral Todas as fórmulas Pra vocês entenderem Então a N é igual A Qual que é a um mesmo Dois vezes cinco Elevado a N menos um Eu posso deixar assim Entendo que pode Mas se eu é um perfeccionista Tá Assim tá bom Mas se eu é um perfeccionista Faça assim Eu não dei isso aqui ainda Não presta atenção Você concorda que isso aqui É uma subtração Quanto que eu conservo a base E subtravo os coelhos Não posso transformar isso Com uma divisão Aqui lá Você manda bonitinho E tal Então Mas ó Tem Se a prova De marcar a X E tiver pedindo Um termo geral assim Por isso eu tô fazendo Você pode estar fazendo Uma prova E pedir o termo geral E geral assim Não É que eu tô dizendo Se Aqui é o seguinte Eu vou observar a base E subtrair o coelho Então eu escrevi Eu não posso multiplicar 2 por 5 elevado a N Tá Deixa eu explicar aqui 5 elevado a N 5 Mas ó 5 elevado a N é 5 Presta atenção Eu posso multiplicar 2 por 5 aqui? Não Porque aqui é 2 vezes 5 elevado a N Então eu não posso multiplicar por 5 elevado a N Mas eu posso multiplicar o 1 por 5 Posso? Isso aqui é como se fosse um X Então vai ficar 2 quintos Vezes 5 elevado a N E imagina isso aqui é um X X Certo? Mesma coisa Mas se fizer isso aqui Tá bom Tá por isso Aos poucos vocês vão pegando gente Agora a fórmula recursiva é muito fácil Aquilo é mais É Fórmula recursiva é só trocar mais por vezes Primeiro termo é quanto mesmo? 2 Qual que é a razão ali? 5, não é? Ó Só quero prestar atenção É só coincidência Aqui o primeiro termo ser a 2 E a razão 5 E aqui também Então entendem o que eu estou falando? É só coincidência Ninguém garante que isso vai ser funcionário Mas vocês entenderam que é só passar vezes? O que significa isso? O próximo termo Eu pego O termo Eu pego por 5 Para achar a próxima A soma dos 10 primeiros termos Como que eu calculo? Isso eu não falei até agora Como é que eu calculo o... Vamos escrever aqui Ó Eu não gosto disso, mas... Formas Com 5 fórmulas Vocês faz tudo de P A e P G Não precisa de nenhuma Você sem entender Mas como não dá tempo Às vezes de entender Vamos lá Às vezes não dá tempo Para quem está muito atrasado Termo geral A1 mais A N menos 1 P G A N é igual a 1 Vezes Q elevado a N menos 1 Tá certo? Soma dos N primeiros termos A1 mais A1 mais A N Vezes A A a 1 Dividido por 2 E na P G Qual que é a soma dos N Primeiro termo? A1 vezes Q elevado a N Embaixo Embaixo Só me falo pra mim Como é que deduz isso aqui? Gabriel Aqui? Eu não sei O Q menos 1 é parênteses? É Ele faz o Q elevado a N menos 1 Ele não divide o A Não é? Tá certo? Eu sei deduzir Só que eu já quero pôr a fórmula aqui Porque eu não expliquei T G Verifica se é isso aí Então olha Vocês viram que eu não sei de cor? Só que eu não erro essa questão Numa prova Por que eu não erro? Eu não sei a fórmula Eu sei a fórmula dos infinitos termos Que é A1 Sobre 1 menos Q E se eu estiver infinito é convergente Agora a soma dos N Primeiros termos E olha outra coisa Essa aqui é só em P G convergente Ou seja, vai decrescente Nessa P G aqui Eu posso aplicar essa fórmula S N Que é igual a 1 Eu não devia ter colocado na primeira prova essa questão Mas tudo bem Com a fórmula a gente faz Eu vou até pôr a fórmula Tá? Então essa é a fórmula Então S10 é igual Qual que é o A1? Quanto que é o quê? 5 elevado a 10 Menos 1 E qual que é o quê ali? 5 menos 1 4 Eu posso deixar assim Porque não tem como Calcular 5 elevado a 10 Fácil 5 elevado a 10 É um número desse tamanho Acho que nem cabe na calculadora Não pode deixar assim Eu não devia ter pedido isso Tá? Tira foto, pessoal Isso aí Na realidade Olha a ideia que o Pera aí 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 Eu posso simplificar aqui Que o S10 Vai ser 5 elevado a 10 Não dá Pera aí Pera aí E aí, o que é isso? 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 Primeira coisa que eu quero fazer aqui é mostrar que é uma peada de segunda ordem. Ele tá pedindo isso. Como é que eu faço? Do 5 pro 10, tá somando quanto? Do 10 pro 10 pro 16, tá somando quanto? Do 16 pro 23, tá somando quanto? Vamos achar o que é oito. Vamos achar o 5 próximos termos, vamos achar o 5 próximos termos. Agora eu vou somar 13. Agora eu vou somar 14. Acabou. Deu 100, certo? Agora, olha só. Eu quero a fórmula recursiva ou o termo geral. A fórmula recursiva, o termo geral, é do segundo grau. Como vocês achariam a fórmula recursiva? A1 é igual a 5. E o AN mais 1 é 1. A1 é a razão mais 1. Não. AN, fala. Como a razão ali é uma outra sequência, eu não posso trocar, tipo, achar a razão da razão. E na fórmula geral é só para colocar o AN pelo campo de fórmula. É isso exatamente. E aí, chão de grande. Saiu do fôlego, tá trilhar. É o AN mais o quê? Quem sabe? É o que o Júlio falou. Aqui não é mais o termo geral dessa PA aqui? Eu não estou somando o termo geral de uma PA? Tá. Então, o termo geral dessa PA aqui é o A1, que é 5, mais N menos 1, vezes a razão, que é 1. Então, é 5 mais N menos 1, é 4 mais N. Então, é AN mais 4 mais N. Essa é a fórmula recursiva. Alguém já conseguiu encontrar? Tinha conseguido? Tinha conseguido? Tinha conseguido? Tinha conseguido? Não. AN mais 4 mais N. Isso aqui? Boa. Agora, só uma coisa. Isso é a fórmula recursiva. E o termo geral? Para quem quiser saber o termo geral, não vou explicar porque é bem complicado. Recomendo que procure lá no portal da UBMEP, lá da Matemática, que tem um módulo que ensina de PA de segunda ordem. Mas aqui, só vai interessar para a gente as PAs, a fórmula recursiva já está muito suficiente para um curso desse nível. PA de segunda ordem não tem necessidade da gente se preocupar muito com ela. Vamos fazer a 2 ainda, se eu só dar tempo. Teu 9 minutos aí. Vamos fazer a 2, que a 2 é fácil. A 2 é o seguinte. Quem está mandando fazer? Achar os 5 primeiros termos e classificar. Tá? Vamos lá. AN que é igual a 4 mais 2N. Como é que eu acho os 5 primeiros termos? Quais são os 5 primeiros termos de qualquer progressão? Quais são os 5 primeiros termos? Fala, Pablini. A 1, A2, A3, A4, A5. Tá certo? Ó, esses são os 5 primeiros termos. Para fazer isso, é só fazer 4 mais 2 vezes 1, 4 mais 2 vezes 2. Todos os exercícios dessa questão são assim. Todos. Amanhã, na hora que eu for fazer o resto, você não sobe nisso aqui. É sexto. Aí vamos calcular. Quanto que é 2 vezes 1? 4 mais 2? 6. 2 vezes 2. 2 vezes 2. 2. Mais 4? 1. 2 vezes 3. 2. 2 vezes 3. 2. O que tipo que você conhece é? É uma PAA crescente. Está pedindo a razão? Mas não tem a razão. Não. Está a razão é doido? O que é PAA? O que você vai somando. PAA crescente é que só aumenta e crescente diminui. Oscilante? Ó, a pergunta importante. O que é uma PAA oscilante? Presta atenção. Olha essa PAA. 2 menos 6. 18 menos 54. 168. 22 menos 486. Por que que é oscilante? Essa diminui, aumenta. Diminui, aumenta. Diminui, certo? É uma PGA com a razão negativa. E eu surto divergente. Ah, o... Pessoal, o que que é divergente e convergente? Essa é divergente. Porque ela está aumentando. Convergente e igualidade diminuindo. Chegando cada vez mais próximo do mundo. Isso aqui é oscilante divergente. Eu acho que não vai ter nenhuma convergente. Aí, a oscilante... Convergente, já falo. Peraí. Ó, convergente é o seguinte. 1 menos meio. 1 quarto menos 1 oitavo. 1,16 menos 1 menos 1,32. Bom. Ela é convergente, é divergente quando ela está aumentando. Ela é convergente quando ela está diminuindo. Certo? E ela está... Se ela é... Não. Eu nem consegui explicar. Aqui eu estou mudando de sinal. Só que está diminuindo. Então, ela é convergente. Se ela está aumentando, ela é divergente. Agora, quase nula é o seguinte. Qualquer PG de razão 0. 5, 0, 0, 0, 0. A razão 0. É aqui, né? Segundo, terceiro, quarto. Não, é... Eu falo...